Eu tô com tantas saudades que sinto seu cheiro pelo telefone Pelo seu dano de rosa eu sei que é sanguídeo, ai ai ai, procuro com amor Veja que eu vou cuidar daqui das coelhinas Em cada canto vai ter um detalhe É hoje que a saudade não passa a vontade Se ontem já foi bom hoje eu sei que cê volta Te espero na porta Cê tá com a faca e o beijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta Te espero na porta